Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Ai Dentro. Como é que você tá? Tá tudo beleza? Eu sou o Jago. É um prazer ter de volta você aqui comigo para acompanhar mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo aqui é um daqueles vídeos especiais. Apesar de ser um vídeo razoavelmente curto, talvez até um pouco rápido demais, com certeza vai trazer boas lembranças para você que viveu essa época da qual eu irei falar um pouco aqui nesse vídeo. Esse vídeo que você está assistindo faz parte do quadro aqui do canal do Ai Dentro, chamado de Séries que Só Tiveram Uma Temporada. Aqui no cardzinho em cima você pode conferir outros vídeos que eu já fiz com esse mesmo tema, só que com outro conteúdo. Só que esse é um vídeo diferente. Quando eu decidi reunir as várias séries com uma só temporada desse tema que vou abordar hoje, eu encontrei muito conteúdo de uma única produtora. Então, o que eu preferi fazer? Eu vou dividir em dois ou mais vídeos para que eu possa abranger melhor todo o conteúdo para não tornar um vídeo muito longo, com muita informação, deixando dessa forma o vídeo tanto quanto cansativo. Além de falar sobre desenhos animados, eu vou falar aqui especificamente sobre 15 desenhos da Rana Barbera, que só tiveram uma temporada. Um dos motivos que a Rana Barbera conseguiu ter muito sucesso foi a chamada Fórmula Scoob do Sucesso. Grava bem esse nome, porque no decorrer desse vídeo, quando eu for falar sobre os desenhos da própria Rana Barbera, eu vou citar alguns deles que usavam essa Fórmula Scoob do Sucesso. Qual é essa Fórmula Scoob do Sucesso? Juntam um grupo de amigos, um cachorro, para desvendar mistérios e se envolver em confusão. Então, meu filho, se você quer conhecer todos eles, se você acha que você conhece todos eles, ou se você quer relembrar porque você sabe quais são todos esses 15, fica comigo até o final do vídeo e acompanha porque eu tenho certeza que vai ser bem bacana e vai te trazer boas recordações. Então, meu filho, chegue de enrolação, vamos passar a vinheta e logo depois a gente já começa com a lista. Para começar a nossa lista, vamos voltar a alguns anos no passado. Vamos voltar para 1961, com o desenho do Mandachuva, que teve um total de 30 episódios. Ele contava a história do Mandachuva, que era líder de uma gangue de gatos de rua, morava numa lata de lixo e vivia se metendo em várias situações e sempre metendo seus amigos em apuro. Na maioria das vezes, eles acabavam sendo perseguidos pelo guarda belo. Matraca Trica e Fofoquinha, de 1964, teve 23 episódios, contava a história de Matraca Trica, que era um urso polar e artista cômico, e sua amiga Fofoquinha, que era uma ufoca que vivia gripada. Os dois viviam em um iglu, no Ártico, e a maioria dos episódios era sobre um plano que eles acabavam armando para tentar invadir o quartel do exército da região e poder pegar algum medicamento para a gripe da Fofoquinha. Mas eles sempre acabavam fugindo do coronel Mandragão. Os Brasinhas do Espaço, de 1966, teve 20 episódios e contava a história de quatro escoteiros espaciais. Eles viajavam numa nave espacial bem pequena atrás de aventuras e eram perseguidos pelo Capitão Gancho, que queria roubar um mapa do tesouro que eles tinham. Sansão e Golias, ou o Jovem Sansão, de 1967. Ele teve 20 episódios. A história girava em torno de Sansão e o seu cachorro Golias. E quando Sansão unia seus braceletes dourados, ele se transformava em um super-herói com super-força, enquanto o seu cachorro Golias virava um enorme leão. Sabe? Assim, tipo o pacato da Guerreira do E-Main. Que todos os desenhos dessa lista são clássicos, isso eu não posso negar, mas agora eu vou falar de um super clássico que eu tenho certeza que você já assistiu. A Corrida Maluca, de 1968, teve um total de 34 episódios e girava em plano de uma Corrida Maluca, onde os competidores buscavam o título de Corredor Mais Maluco do Mundo. Saindo diretamente da Corrida Maluca, nós temos os apuros de Penélope Charmosa. De 1969, teve 17 episódios e cerca de meia hora de duração cada um. E a história girava em torno da Penélope, que era uma ideira de uma vasta fortuna, e vivia sendo perseguida pelo vilão Tião Gavião. Ela sempre contava com a ajuda da Quadrinha da Maluca para protegê-la, mas eles nunca, ou quase nunca, conseguiam chegar a tempo para salvá-la, e ela acabava se safando sozinha. Chose e as Gatinhas, baseada nos quadrinhos do mesmo nome, criado por Dany de Carla para Arte Comics, estreou em 1970 e teve 16 episódios. Elas cantavam vestidas como leopardos e se metiam em estranhas aventuras durante suas viagens ao show. O Urso do Cabelo Duro, de 1971, teve 16 episódios, e contava as aventuras de três ursos. Eles viviam tramando um jeito de escapar do zoológico das maravilhas, que tinham como zeladores o mal-humorado Sr. Pupenvolino, e seu ajudante guardou de um desagetado poach. E quando eles estavam para ser belos, aparecia a famosa Motocca Invisível, que a Quadrado chamava para tirar eles do local. O mais engraçado é que ninguém sabia de onde é que essa Motocca surgia. Fantasminha Legal, de 1971. Esse teve 17 episódios, E se lembra que eu te falei lá no começo sobre a Fórmula Scoob de sucesso? Pois é, esse daí que era um desses. Sabe por quê? O filme girava em torno de uma turma de jovens. O Urro, Silvio, Alice e o seu cachorro Elmo. Em um determinado dia, eles estavam fugindo de uma tempestade e acabam entrando em uma casa velha. E aí eles veem um antigo relógio e resolvem acertar o horário. E ao colocarem meia-noite, Eles libertam dois fantasmas com um traje de soldado chamado de Jonathan Wellington Mudsey Muddlemore. Eu sou o gato Bo. E aí, ao serem libertados pelos novos amigos, Fantasminha e Bo se juntam a eles e partem em aventuras e muitos mistérios. Sacou a Fórmula Scoob de sucesso? Speed Boogie, que estreou em 1973, teve 16 episódios. Ele contava as aventuras da turma de jovens com o seu book Speed, que podia falar com eles, porque a história girava entre corridas de carro e solução de mistérios. Golbert e os Caçadores de Fantasmas de 1973, com 16 episódios, esse bebia na caratura da Fórmula Scooby-Doo de sucesso. Presta atenção. Golbert e seus amigos viviam resolvendo casos de mistérios assombrosos, só que a grande diferença aqui é que os fantasmas, na maioria das vezes, serão reais. E Golbert tinha a capacidade de ficar invisível quando se apavorava. E isso acontecia com frequência, já que ele era um covarde de mão cheia. O Grande Polegar, detetive particular, de 1973, com 13 episódios, contava a história de O Grande Polegar, que era um detetive em miniatura, que contava com a ajuda de sua sobrinha, Loli, trabalhando para a agência de detetives Finkerton, que tinha como dono, E.J. Finkerton, que sentava de mão no devido às trapalhadas que Polegar se metia. O Grande Polegar, detetive particular. Outro desenho de grande sucesso, Hong Kong Fu, de 1974. Teve também 16 episódios. Contava as divertidas aventuras de Pernod, um faxineiro que trabalhava na delegacia de polícia. E sempre que ouvia os relatos de Rosemary, a telefonista, para o sargento Flint, ele rapidamente corria e se transformava no super magnífico lutador contra o crime, Hong Kong Fu. Ele saía à cidade à procura dos bandidos e super milhões, para derrotá-los e proteger a cidade. João Grandão, de 1975, teve 32 episódios, e contava a história do gigante gorila João Grandão, e o seu amigo, um cachorrinho Beagle, chamado Espirro. Juntos, eles viviam grandes aventuras, viajando em um carrinho aonde, Grandão, viajava em cima do carro, devido ao seu enorme tamanho. Para encerrar a nossa lista, temos Tutubarão, de 1976, com 16 episódios. O curioso aqui, é que as aventuras se passavam no futuro, no século XXI, no ano de 2021. Ou seja, daqui a cerca de 3 anos. O legal é que as cidades, no desenho, ficavam no fundo do mar, e contavam com um grupo, composto por bife, leila, bolha, linguiça, claro, e tubarão. Eles formavam uma banda, chamada Os Netunos, e durante as viagens, em turnê da banda, eles sempre acabavam, se envolvendo com criminosos, e vilões. E, como eu já citei bastante, a fórmula, descubridor de sucesso, esse desenho, também bebia dessa forma. A diferença aqui, era que ao invés do cachorro, tinha um tubarão, que era bastante barajoso, e até destemido. Só tinha muito medo, era da Leila. Vai entender, né? Bom meu filho, essa daí foi a nossa lista, dos 15 desenhos, da Hanna-Barbera, que só tiveram uma temporada. Se eu deixei algum desenho de fora, que você assistiu, e sentiu falta, diz pra mim também, aqui nos comentários. Vai que eu acabo fazendo, uma parte dois, desses desenhos, da Hanna-Barbera, só com uma temporada, não é não? Afinal de contas, tem tanto do desenho, que eu acho que ainda, caberia fazer uma parte dois. E se for o primeiro vídeo, que você viu aqui no canal, eu te convido a se inscrever, clicando no botãozinho vermelho, que tem aqui embaixo, e ativa também as notificações, que é esse sininho, que tem do lado aí. E se você gostou desse vídeo, meu filho, já sabe, né? Pra dar aquela ajuda aqui, que ficou aí dentro, clica no botãozinho de curtir, compartilha aí de ruma, com todo mundo. Eu te vejo no próximo vídeo, desse quadro, ou em outros vídeos, que eu já tenho por aqui no canal. Tá jóia? Muito obrigado a você, que assistiu até aqui, e até a próxima. Fui!